Eu já estava sentindo muita dificuldade para ver, para dirigir. Até quando eu ia renovar a carteira, dava trabalho. Aí, um colega me indicou que aqui na HGO faz através da prefeitura. Eu fiz o primeiro olho, eu estou sentindo bem, ela clareou muito a visão. O Tenda Secretaria, graças a Deus, veio logo, eu gostei. Foi bem, graças a Deus, estou bem no meu olho. Agora eu quero fazer do outro, se Deus quiser. A cirurgia de catarata é a maior causa de cegueira reversível que nós temos na humanidade, é a catarata. E é possível reverter, mesmo a pessoa cega, realizando a cirurgia. Nós estamos empenhados com esse objetivo de zerar, não é diminuir, é zerar a fila de cirurgia de catarata. E estamos chamando a população de Mossoró, aqueles que aguardam um procedimento oftalmológico, que procure a Secretaria Municipal de Saúde para estar aí realizando a cirurgia de catarata ou de pterígio e está conseguindo ter sua visão renovada no município de Mossoró.